Câmeras de segurança registraram toda a ação. Por volta das 9h40 da noite, uma vizinha teria acionado a polícia militar para reclamar do som alto na casa da família de haitianos. É possível ver os policiais conversando com várias pessoas. Mirluz Pierre foi abordada pela PM e um dos militares teria dado uma gravata nela. Um golpe onde a vítima é imobilizada pelo pescoço. Ele estava batendo no portão com força, estava batendo. Aí eu saí, quando saí, falo que eu tenho que acompanhar ele para a delegacia. Falei, então tudo bem, eu vou chamar o dono da casa. No momento que eu vou vir lá na calçada para ir, na direção para ir na casa do dono da casa, e ele me deu uma gravata pelas costas e outro colocou o gemo em mim. Mirluzi alegou ainda que foi vítima de racismo. Ela afirmou que a vizinha que chamou a PM falou palavras ofensivas, como negra imunda, suja, volta para o seu país. Tudo na frente dos policiais. Ao avisar a PM sobre as ofensas, a resposta não teria sido a proteção. Para piorar a situação, a vítima teria falado que toda a abordagem estava sendo gravada. Ele entrou dentro da minha casa para fazer meu amigo apagar o vídeo. Quem? O policial. O policial obrigou então a apagar o vídeo? O policial obrigou meu amigo a apagar o vídeo. Ele entrou dentro da casa. A haitiana mora aqui no Brasil há oito anos e disse que nunca foi tão humilhada durante toda a vida. Foi muito triste, foi horrível. No jeito que ele me empurrou naquele negócio do carro, igual alguém que faz um crime, que eu não fiz crime nenhuma. Eu não fiz crime nenhuma. Eu, até agora, eu não consegui. Eu venho aqui, eu estou procurando justiça. A produção da Record TV entrou em contato com a polícia militar. Em nota enviada por WhatsApp, o comando do 4º Batalhão de Anápolis informou que todas as partes serão ouvidas, inclusive os policiais que atenderam a ocorrência e que a corporação não compactua com desvios de conduta. E se comprovado irregularidade, serão abertos processos administrativos e disciplinares contra os policiais.